É porque parece simples, né? Tipo assim, eu fiz Direito também, mas a minha faculdade de Direito foi igual a sua de farmácia. Não via a hora de acabar aqui com a... E eu lembro de um professor de processo penal, eu acho... Maurício Januzzi, muito gente boa. Mas ele falou uma vez, assim, que... Pra você fazer o crime perfeito, você não pode ter corpo e você não pode ter arma. Quer dizer, arma do crime, né? Se essas duas coisas a perícia não encontrar, fica muito difícil de você achar o autor do crime. Isso é... Tem verdade nisso? Não? Uma grande groselha? Se eu for pensar num crime, assim, para não ser descoberto, lógico, faz todo sentido. Não vou ter arma, porque a arma não vai me ligar a pessoa. Não vou ter um corpo, porque aí vai ficar aquele questionamento. Ai, será que aconteceu? Mas vou te dar um exemplo que faz cair por terra isso aí. Casualização Múdia. Sim. Você não tem corpo até hoje, você não tem arma até hoje. E você tem pessoas que foram julgadas e condenadas por um crime de homicídio. Sem um corpo e sem uma arma. Porque o próprio Código de Processo Penal fala que, na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, que é o exame pericial, né? O exame do local de crime, o exame necroscópico, né? Que é a autópsia, né? Na impossibilidade por terem desaparecido os vestígios, que é o caso, por exemplo, o corpo, até hoje ninguém encontrou, nem a arma ninguém encontrou, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Lembra que o goleiro Bruno tinha, acho que era o sobrinho, foi o sobrinho que deu o start na incriminação. O sobrinho que, em uma hora, chegou para a polícia e falou, não, eles mataram. Ah, tá. Até então, tudo estava sendo cogitado. A menina sumiu, a menina tinha uma medida protetiva, o que se sabia é que ela iria encontrar com ele, então ele possivelmente foi a última pessoa que teve contato com ela, ele é suspeito. Agora, morreu? Não tinha elementos para dizer que morreu. Foi encontrado sangue no carro, se não me engano, não sei se era sangue dela, acho que era sangue dela, mas só sangue não é suficiente para você dizer que alguém foi ferido, mas pode ter sido ferido por N motivos, inclusive por N pessoas. Mas aí foi quando entrou o sobrinho, em algum momento, que falou. Então, ali já se levou para outra coisa, né? E eles foram julgados com base na... Lógico, tinha algumas provas materiais, que era o boletim de ocorrência que ela tinha, mas assim, nada relacionado àquele dia se tinha. Sim. Mas se tinha as provas testemunhais. E quando a gente fala de um crime de homicídio, o julgamento se dá não por um juiz, mas por um tribunal de júri. E o tribunal de júri é composto de pessoas da sociedade. E pessoas, não necessariamente, elas têm que entender de direito para estar ali. Então, tem pessoas que estão ali leigas, que vão comprar a história que convencer. Essa história precisa ter provas? Não. Se eu me convencer por uma historinha contada pelo advogado ou pelo promotor de justiça, eu vou dar o meu veredito. Então, o júri se convenceu que, com aquelas coisas que foram apresentadas, eram suficientes para concluir que o Bruno tinha matado a Elisa Samúdio. Entendeu? Então, por mais que eu não tenha corpo, por mais que eu não tenha arma do crime, isso não vai me significar que eu vou ter o crime perfeito. porque eu vou ter outros elementos que podem me incriminar por aquilo. Aí você diz, é, mas não são elementos que vão dar a certeza. Se fosse um juiz julgando, ele diria, não, eu não posso. Porque eu entendo de direito e eu sei que a gente parte de um princípio que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Se ninguém está me provando... Prova testemunhal, ela é falha. Ela é falha. Ela é feita de emoções. Então, um juiz não daria, mas um tribunal de júri? Sim, tribunal de júri dá, né? Ah, Amanda, mas você acha que não matou? Não, acho que matou mesmo. Acho que foi aquilo que aconteceu mesmo. Mas o direito, ele trabalha com prova. Você tem que provar aquilo. E uma prova testemunhal, ela é falha. Mas para um tribunal de júri, não é. Então, por mais que eu não tenha o corpo, por mais que eu não tenha a arma do crime, eu posso ser incriminada por aquilo. Ainda sim. Ainda sim. Não querendo dar um tutorial aqui, mas assim... É, eu sempre falo que eu não seria um péssimo assassino também. Tinha até piada no show, porque eu não sei nem se Vênish limpa mancha de sangue. Eu não sei... Eu ia falhar. 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 Eu ia falhar.